Questão de número 1. A via caracterizada por interseções em nível não semaforizada e destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas é denominada de letra A via local, letra B via coletora, letra C via arterial, letra D trânsito rápido. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas e destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas é denominada de via local. Marque a letra A. A dica pessoal aqui é ver a palavra chave acesso local. Então na questão já tem aqui a dica acesso local. Então letra A é a única que tem a palavra local. Então é via local. Vamos à próxima questão. Questão 2. Após colisão frontal de dois veículos, um motorista de um veículo está inconsciente. Nessa situação, a conduta mais indicada para o socorro da vítima é letra A, retirá-la do veículo e levá-la a uma área ventilada. Letra B, dar água para beber. Letra C, não chamar o resgate, pois o condutor pode resolver sozinho. Letra D, chamar o serviço de socorro, informar o estado de inconsciência da vítima e seguir as orientações recebidas. Vejam a questão. Marquem uma das alternativas e vamos ao gabarito. Pessoal, a infração de trânsito no CTB, no artigo 176 e no artigo 177, diz que deixare o condutor envolvido em acidente com vítima, de prestar o socorro ou providenciar socorro à vítima, quando podendo fazê-lo. Também no artigo 177 diz, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade de seus agentes. Isso aqui, pessoal, é uma dica sobre esse mesmo assunto, que é sobre acidente de trânsito e o condutor tem que prestar socorro à vítima, senão é infração de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 3 Um condutor atingiu 23 pontos ou infrações cometidas nos juntos 12 meses e teve, por isso, o seu direito de dirigir suspenso por um mês. Nessa condição, a CNH será devolvida a este condutor após o cumprimento da penalidade e da realização de Letra A Pagamento das multas Letra B Novo exame de direção vincular Letra C Cursos de reciclagem Letra D Letra C Cursos de reciclagem Marca a letra C E vamos à dica Se o condutor ultrapassar 20 pontos na carteira Conforme diz o artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB Resulta na suspensão do direito de dirigir quando acumulados em um período de 12 meses, além de esperar o prazo passar, terá de ser aprovado no curso de reciclagem para condutores e infratores. Então, pessoal, terá de ser aprovado no curso de reciclagem. Letra C Letra C Questão 4 O motorista defensivo é aquele que dirige Letra A De modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros motoristas e das condições adversas. Letra B Sem habilitação Letra C Portando o documento de identidade e CPF Letra D Portando todos os documentos do veículo e a carteira nacional de habilitação. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Na questão 5 Motorista defensivo é aquele que dirige? Resposta Alternativa A De modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros motoristas e das condições adversas. Vamos à dica Direção defensiva é o ato de conduzir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas erradas dos outros e das condições adversas. Direção adversas contrárias que encontramos nas vias de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 6 A placa especial ilustrada a seguir é uma placa. Aqui temos a placa. Letra A De indicação Letra B De advertência Letra C De regulamentação Letra D Educativa Vejam a questão. Vejam a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Questão 6 A placa especial ilustrada a seguir é uma placa. Veja, pessoal. A placa. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. De advertência. A dica As placas de advertência sempre são quadrangulares, amarelas e inscrições pretas. Veja que ela é amarela e inscrições pretas. E aqui é a placa Ponte Móvel. Questão 7 O motorista poderá atingir nas vias arteriais quando não houvesse sinalização indicadora de velocidade até Letra A 80 km por hora Letra B 30 km por hora Letra C 110 km por hora E letra D 60 km por hora Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Questão 7 O motorista poderá atingir nas vias arteriais quando não houvesse sinalização indicadora de velocidade até Letra D Marque a letra D 60 km por hora A dica aqui, pessoal. O CTB no artigo 91 Diz Nas vias urbanas 80 km Nas vias de trânsito rápido E 60 km Nas vias arteriais 40 km Nas vias coleturas E 30 km Nas vias locais Vamos à próxima questão Questão 8 Considera as opções abaixo e assinala a incorreta Letra A É impossível ocorrer rompimento de vasos sanguíneos E lesões nos nervos ao se movimentar vítimas de acidente de trânsito Letra B Mesmo que a vítima saia andando de um acidente Recomenda-se que ela aguarde no veículo socorro chegar Letra C Letra C É preciso estabilizar a coluna cervical da vítima Letra D Os números de resgate mais utilizados são 192 e 193 Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão de número 8 Considera as opções abaixo e assinala a incorreta Gabarito correto é letra A Marque letra A É impossível ocorrer rompimento dos vasos sanguíneos E lesões nos nervos ao se movimentar vítima de acidente de trânsito A dica Cuidado com questões para assinalar incorreta E questões com a negação não, nunca e jamais Também tenha cuidado nessas palavras negativas Questão 9 O condutor quer avançar o sinal vermelho no semáforo Ou de parada obrigatória cometerá uma infração Letra A Gravíssima Letra B Média Letra C Não resulta em infração E letra D É permitido Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 9 O condutor quer avançar o sinal vermelho do semáforo Ou de parada obrigatória cometerá uma infração Alternativa correta é a letra A Gravíssima A dica é quando a questão sobre infrações indica a causa de acidente de trânsito Na dúvida marque a gravíssima Mais de 90% pessoal Dessas questões que falam em acidente de trânsito é gravíssima Questão 10 As condições adversas podem causar acidentes de trânsito Porém o perigo torna-se maior quando elas Letra A Não oferecem risco Letra B Aparecem juntas Letra C São provocadas por fatores externos E letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 10 As condições adversas podem causar acidente de trânsito Porém o perigo torna-se maior quando elas Alternativa correta é a letra B Aparecem juntas Significa pessoal Quando várias causas de condições adversas aparecem juntas Então torna-se maior o perigo Uma dica aqui Condições adversas são um conjunto de circunstâncias perigosas Ou inesperada que oferecem risco de acidente durante a viagem Tais fatores são classificados em seis tipos Iluminação Tempo, via, trânsito, veículo e condutor Vamos à próxima questão Questão 11 A placa A42A Aqui temos a placa Indica que Letra A É início de pista dupla Letra B Um canteiro central passa a dividir os fluxos de tráfegos opostos Letra C Existe uma linha seccionada à frente Letra D Divisão de pista à direita e à esquerda Vejam a questão Vejam a placa Marquem uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 11 A placa A42A A placa está aqui Indica que Alternativa correta Letra A É início de pista dupla Pessoal cuidado aqui Nesta outra placa bem parecida Que diz que é fim de pista dupla A diferença pessoal É que A placa Início de pista dupla Esse canteiro aqui Está em cima É a dica Está em cima Essa facezinha preta aqui Está em cima Já fim de pista dupla Está embaixo Está aí pessoal Aí se liga isso aí Se tiver em cima É início E se tiver abaixo É fim Vamos à próxima questão Questão 12 A placa R23A A seguir Aqui temos a placa Significa Letra A Veículos de passeio Deve se manter Na faixa mais à direita Letra B Vire à direita E letra C Veículos lentos Concebe-se à direita Letra D Concebe-se à direita Vejam A questão Vejam a placa Marquem uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 12 A placa R23A A seguir Aqui temos a placa Significa Alternativa correta Marquem a letra D Concebe-se à direita Que tem uma pegadinha Pessoal Na letra A Cuidado Veículos de passeio Deve se manter Na faixa mais à direita Muita gente pode Observar aqui E ver Essa placa aqui Com este carro E pensar logo Que é carro de passeio Mas não tem Nada a ver Com carro de passeio Pessoal É Concebe-se à direita Pode ser carro de passeio Pode ser outro tipo de carro Mas a placa É para todos os carros Concebe-se à direita Questão 13 Uma rodovia Está sinalizada Com a placa Temos a placa Que é 80 km por hora Portanto O condutor Deve saber Que a velocidade Indicada é Letra A A máxima Permitida Para qualquer tipo De veículo Letra B A máxima Permitida Para ônibus E caminhão Podendo Os automóveis Circularem A uma velocidade Maior Letra C A máxima permitida Para veículo De pequeno porte Letra D A máxima permitida Para vias De trânsito rápido Vejam a questão E a alternativa Correta Marque uma delas Aqui pessoal E vamos ao gabarito A questão 13 Uma rodovia Está sinalizada Com a placa Aqui temos a placa Portanto O condutor Deve saber Que a velocidade Indicada é Aqui é 80 km por hora Letra A É a alternativa Correta Marque a letra A A máxima permitida Para qualquer Tipo de veículo A pegadinha Cuidado na letra D A máxima permitida Para vias De trânsito rápido Aqui pessoal Não é A máxima permitida Para vias De trânsito rápido Aqui está indicando Para qualquer Tipo de veículo E vamos A próxima questão Questão 14 Usar buzina Em desacordo Com os padrões Estabelecidos Pelo CONTRAN Dará a punição De Letra A Não acarreta punição Letra B Penalidade Multa Letra C Advertência verbal Letra D A apreensão Do veículo E da carteira Nacional De habilitação E multa Vejam a questão Marque uma Das alternativas E vamos Ao gabarito Questão 14 Usar buzina Em desacordo Com os padrões Estabelecidos Pelo CONTRAN Que é o Conselho Nacional De Trânsito Dará a punição De letra B É a alternativa Correta Marque a letra B Penalidade E multa Veja aqui a dica O CTB No artigo 227 Usar buzina No Inciso 1 Em situação Que não é De simples Toque breve Como advertência Ao pedestre Ou a condutores De outros veículos 2 Segundo Prolongada E sucessivamente A qualquer pretexto Terceiro Entre as 22h E as 6h Quarto Em locais E horários Proibido Pela sinalização Quinto Em desacordo Com os padrões E frequências Estabelecido Pelo CONTRAN É infração leve E penalidade É multa Veja pessoal Penalidade E multa Letra B Questão 15 Em descida E serra Em declive O procedimento Correto Para não forçar Os freios E nem aquecê-los Em demasia É Letra A Descer com câmbio Engrenado Letra B Descer em marcha ré Letra C Descer com carro Desligado Letra D Colocar a primeira marcha E descer acelerado Vejam a questão Marque uma das alternativas E a alternativa Correta Vamos ao gabarito Questão 15 Em descida de serra Em declive O procedimento Correto Para não forçar Os freios E nem aquecê-los Em demasia É Letra A Descer Com o câmbio Engrenado A dica Mude Primeiro Para a segunda marcha E se For uma Ladeira Muito íngreme Para a primeira Ao descer Engrenado O módulo de injeção Entende que o carro Está Em desaceleração Que o carro Está em desaceleração Questão 16 Qual das situações Descritas abaixo Respeita Os valores democráticos E de cidadania Letra A Um grupo de jovens Pichou Nesta madrugada Muros Do mais antigo Museu da cidade Letra B Um grupo de jovens Depredaram uma loja Letra C Um grupo de pessoas Embriagaram-se E cometeram Baderna Letra D Alunos de escola pública De pequena comunidade Litorânea Implantaram coleta Seletiva de lixo Na praia Nas férias No último verão Vejam a questão E a alternativa Marque uma delas E vamos ao gabarito Questão 16 Qual das situações Descritas abaixo Respeita os valores Democráticos E de cidadania A resposta correta É a letra D Alunos de escola pública De pequena comunidade Litorânea Implantaram coleta Seletiva de lixo Na praia Nas férias No último verão A dica Que pessoal A cidadania É um conjunto De direitos E deveres Do cidadão A função Da cidadania É contribuir Para a construção De uma sociedade Mais inclusiva Mediante A participação Na sociedade Questão 17 As vias urbanas São classificadas Segundo o código De trânsito Brasileiro Em Letra A Rodovias e estradas Letra B Tunes e viadutos Letra C Vias de trânsito rápido Vias arteriais Vias coletoras E vias locais Letra D Vias arteriais Vias preferenciais E vias locais Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 17 Nas vias urbanas São classificadas Segundo o código De trânsito Brasileiro Em Alternativa correta É a letra C Vias de trânsito rápido Vias arteriais Vias coletoras E vias locais A dica CTB Artigo 60 As vias abertas A circulação De acordo Com a sua Utilização Classifica-se Em Vias urbanas Veja aí Letra A Via de trânsito rápido Letra B Via arterial Letra C Via coletora E letra D Via local Aqui é por isso Pessoal Que temos que marcar Letra C E também tem As vias rurais Pessoal Que é Rodovias Letra A E letra B Estradas São Vias rurais Questão 18 Para entrar Esquerda Em vias De sentido Único Deve o motorista Letra A Nenhuma das respostas Está correta Letra B No centro da pista Letra C Sinalizar E aproximar-se O veículo Da margem direita Da via Letra D Sinalizar E aproximar-se O veículo Da margem esquerda Da via Veja Veja a questão Marque Uma das alternativas E vamos Ao gabarito Questão 18 Para entrar À esquerda Em via De sentido Único Deve o motorista Alternativa Correta É a letra D Sinalizar E aproximar O veículo Da margem esquerda Da via Veja a dica CTB No artigo 38 Diz Ao sair da via Pelo lado esquerdo Sinalizar E aproximar-se O máximo possível Do bordo Esquerdo Veja pessoal Da margem Esquerda Que é o mesmo Que bordo Possível Do bordo Esquerdo Trata-se De uma pista De um só sentido Veja aqui Sentido único Vamos à próxima Questão Questão 19 A energia mecânica Produzida pelos motores Dos veículos Chega nas rodas Através do sistema D Letra A Rodagem Letra B Transmissão Letra C Refrigeração Letra D Freios Vejam a questão E a alternativa Correta Marque uma delas E vamos ao gabarito E vamos ao gabarito Questão 19 A energia mecânica Produzida pelos motores E dos veículos Chega nas rodas Através do sistema D Letra B Marque a letra B Transmissão 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 Dica Geralmente Os tipos mais utilizados De transmissão Para automovição Mecânica E automática Mas existem outros tipos Tais como Automatizada E automatizada De dupla Embreagem Questão 20 Ao atravessar Passagem de nível Sem barreira Deverá o condutor Letra A Buzinar e acelerar Letra B Parar no meio Do cruzamento Letra C Parar antes Letra D Reduzir a velocidade Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 20 Ao atravessar Passagem de nível Sem barreira Deverá o condutor Marque letra A Parar Antes A dica Aqui temos Pessoal A placa No artigo 218 Deixar de parar O veículo Antes de transportar Linha ferra É infração Gravíssima Penalidade Multa Pessoal Essa placa aqui É a placa De nível Passagem de nível Sem barreira Grave bem Essa placa Pessoal Questão 21 Os veículos motorizados São responsáveis Letra A Todas as alternativas Estão corretas Letra B Apenas Das motocicletas Letra C Os veículos automotores Não têm responsabilidade Nenhuma Letra D Pela segurança Dos não Motorizados E dos pedestres Vejam a questão De alternativa Correta Marque uma delas E a alternativa Correta É a letra Questão 21 Os veículos motorizados São responsáveis Letra D Alternativa correta Pela segurança Dos não Motorizados E dos pedestres A dica No CTB No artigo 28 No parágrafo 2 Diz Respeitadas As normas De circulação E condutas Estabelecidas Neste artigo Em ordem Decrescente Os veículos De maior porte Serão Sempre responsáveis Pela segurança Dos menores Os motorizados Pelos não Motorizados E pedestres Vamos à próxima questão Questão 22 Nas rodovias federais Estaduais E municipais É permitido Letra A Transporte de animais Em veículos apropriados Que não lhe prejudiquem A saúde Letra B Transitar na rodovia Com velocidade abaixo Da metade da máxima Letra C Aos condutores de veículos Lançar dejetos Nas estradas Desde que devidamente Condicionados Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão Marque uma das alternativas Que vamos ao gabarito Questão 22 Nas rodovias federais Estaduais E municipais É permitido Alternativa correta É a letra A Transporte de animais Em veículos apropriados Que não lhes prejudiquem A saúde A dica no CTB No artigo 235 Diz Conduzir animais Nas partes externas Do veículo Salvo Nos casos Devidamente autorizados É infração grave Penalidade E multa Medida administrativa Retenção do veículo Para transbordo Veja pessoal Que aqui fala Que Se Conduzir animais Nas partes externas Do veículo Salvo Nos casos Devidamente autorizados Existem casos Que são Devidamente Autorizados Neste caso Se tiver autorizado Se tiver autorizado Não gera infração E nem medida administrativa Então a alternativa Correta É a letra A Questão 23 É proibido A todo condutor Dirigir com a CNH A ou permissão Para dirigir De categoria Diferente Do veículo Que esteja conduzindo Se isso ocorrer A punição Será de Letra A Multa 3 vezes Recolhimento Do documento De habilitação E apreensão Do veículo Letra B Multa A apreensão Do veículo E da carteira Nacional De habilitação Letra C Não acarreterá Multa Aqui faltou Uma letra Aqui Não Aqui é um O Não acarreterá Multa Letra D Multa leve Vejam A questão Marque Uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Questão 23 É proibido A tudo quanto Dirigir Com a CNH Ou Permissão Para dirigir Que é a PPD De categoria Diferente Do veículo Que esteja Conduzindo Se isso Ocorrer Se isso Ocorrer A punição Será de Letra A Marque a letra A Multa 3 vezes Recolhimento Do documento De habilitação E apreensão Do veículo E aqui A pegadinha Pessoal Na letra B Cuidado Multa A apreensão Do veículo E da carteira Nacional De habilitação Lembre-se pessoal Que tem Que ser uma multa De 3 vezes Aqui ó 3 vezes Vamos a próxima Questão Questão 24 Considerando os sinais Sonoros abaixo Marque a resposta Correspondente Ao sinal De diminua a marcha Letra A Um silvo breve Letra B Dois silvos Letra C Letra C Oito silvos E letra D Um silvo longo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Questão 24 Considerando os sinais Sonoros abaixo Marque a resposta Correspondente Ao sinal De diminua a marcha Letra D Marque a letra D Um silvo longo A dica No CTB No artigo 87 Existe apenas Três modos De apitar Um silvo breve Significa Siga Dois silvos breves Pare E um silvo longo Determina Que diminua a marcha No caso Um silvo longo Determina Que Se diminua A marcha Questão 25 Parar o veículo Sobre a faixa de pedestre Na mudança De sinal luminoso É uma infração Letra A Grave Letra B Média Letra C Gravíssima Letra D Leve Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 25 Parar o veículo Sobre a faixa de pedestre Na mudança De sinal luminoso É uma infração Letra B Marque a letra B Média A dica No artigo 183 Do CTB Parar o veículo Sobre a faixa De pedestre Na mudança Do sinal luminoso É infração Média Penalidade Multa Questão 26 Qual das atitudes Abaixo Não é recomendada Para o controle Da situação De um acidente de trânsito De um acidente de trânsito Letra A Evitar distribuir tarefas As pessoas Letra B Sinalizar o local Do acidente Letra C Desdestruir as vias aéreas Letra D Trabalhe Não fique Só dando ordens Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 26 Qual das atitudes Abaixo Não é recomendada Para o controle Da situação De um acidente de trânsito Alternativa Correta É a letra A Evitar distribuir tarefas Às pessoas Dica Atenção nas palavras Negativas Não Nunca E Jamais Veja Pessoal Aqui está falando Qual das atitudes Abaixo Não Veja aqui Não Então cuidado Na palavra Não É uma palavra Negativa Então A alternativa Correta É evitar Distribuir tarefas Às pessoas Vamos à próxima Questão Questão 27 Quanto à regra Dos dois segundos Podemos afirmar que Letra A É uma distância adequada Para ser mantida Em relação ao veículo Da frente Letra B Traz mais segurança Para o trânsito Letra C Evita acidentes Letra D Todas as respostas Estão corretas Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 27 Quanto à regra Dos dois segundos Podemos afirmar que Letra D É a resposta Correta Todas as respostas Estão corretas A dica É A regra dos dois segundos É uma distância Adequada Para ser mantida Em relação ao veículo Da frente Traz mais segurança Para o trânsito E evita acidentes Questão 28 Quanto ao padrão De traçado A sinalização horizontal Pode ser classificada Em linhas contínuas Linhas tracejadas Ou seccionadas E Letra A Placas Letra B Marcas E faixas Letra C Símbolos E legendas Letra D Cartazes Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 28 Quanto ao padrão De traçado A sinalização horizontal Pode ser classificada Em linhas contínuas Linhas tracejadas Ou seccionadas E Letra C Símbolos E legendas A pegadinha Cuidado Pessoal Na letra B Marcas E faixas Cuidado A alternativa mesmo É símbolos E legendas Questão 29 É órgão Máximo normativo Do sistema Nacional De trânsito Letra A A circuncisão A circuncisão Regional De trânsito Que é o CIRATRAN Letra B O Conselho Nacional De trânsito Contran Letra C O Departamento Nacional De trânsito E na TRAN Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 29 É órgão Máximo normativo Do sistema Nacional De trânsito Letra B É a alternativa Correta O Conselho Nacional De trânsito Contran Dica O Conselho Nacional De trânsito Contran É o órgão Máximo normativo E consultivo Do sistema Nacional De trânsito Concede Em Brasília O órgão Deve estabelecer Normas Regulamentares Para leis De trânsito Bem como Elaborar diretrizes Da política De trânsito De trânsito Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 30 A cassação Da carteira Nacional De habilitação Da CIA Quando Alternativa Correta D Suspenso o direito De dirigir O infrator Conduzir Qualquer veículo A dica No CTB No artigo 263 A cassação Do documento De habilitação Da CIA Quando Suspenso o direito De dirigir O infrator Conduzir Qualquer veículo Segundo No caso De residência No prazo De 12 meses Pessoal Vamos a mais Um simulado Do DETRAN Com questões Mais cobradas Na prova teórica Com dicas E pegadinhas Quem não é inscrito No canal Garanta sua aprovação Clicando no botão Escrever-se Em vermelho E no botão Azul Seja membro Logo abaixo Do vídeo Já Escreveram-se Então vamos Iniciar O nosso simulado Questão de número 1 Qual o significado De dois silvos breves Emitidos Por uma autoridade De trânsito Letra A Pare Letra B Siga Letra C Diminua a marcha Letra D Aumente a marcha Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Repetindo a questão Qual o significado De dois silvos breves Emitidos por uma autoridade De trânsito A alternativa Correta É a letra A Pare Dica O anexo 2 Do CTB Descreve a cerca Do assunto Um silvo breve É siga Dois silvos breves Pare Então aqui Pessoal Fala em dois silvos breves Letra A Pare E continuando aqui na dica Um silvo longo É diminuir a marcha Vamos à próxima questão Questão 2 As linhas de divisão De fluxo opostos São demarcadas na cor Letra A Branca Letra B Azul Letra C Amarela Letra D Vermelha Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 2 As linhas de divisão De fluxo opostos São demarcadas na cor Letra C Marque a letra C Amarela A dica Se for amarela A situação Amarelo Isso aqui pessoal Para gravar Então Logo indica Fluxo oposto Então aqui é Fluxo oposto Então A cor é amarela Se for o mesmo fluxo É branca pessoal Aqui a dica Vamos à próxima questão Questão 3 Vicente foi surpreendido Por um agente de trânsito Conduzindo sua motocicleta Com a validade De sua carteira nacional De habilitação Vencida há mais de 30 dias Conforme previsto No código de trânsito brasileiro Vicente cometeu uma infração Letra A Grave Letra B Leve Letra C Média Letra D Gravíssima Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 3 Vicente foi surpreendido Por um agente de trânsito Conduzindo uma motocicleta Com validade Com a validade De sua carteira nacional De habilitação Vencida Há mais de 30 dias Conforme previsto No código de trânsito brasileiro Vicente cometeu uma infração Alternativa correta É a letra D Gravíssima Veja a dica No artigo 162 No inciso 5 Inciso 5 Com validade Com validade Da carteira nacional De habilitação Vencida Há mais de 30 dias Infração Gravíssima Então a alternativa Correta A letra D Gravíssima Vamos à próxima questão Questão 4 Roberta cometeu Uma infração leve De acordo Com o código De trânsito brasileiro Serão computados A Roberta Quantos pontos Por esta infração Letra A 1 Letra B 2 pontos Letra C 3 pontos Letra D 4 pontos Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Na questão 4 Roberta cometeu Uma infração leve De acordo Com o código De trânsito brasileiro Serão computadas A Roberta Quantos pontos Por esta infração São computados Três pontos Pessoal Então marque a letra C 3 A dica O artigo 259 do CTB A cada infração Cometida São computados Os seguintes Números de pontos Primeiro Gravíssima 7 pontos Segundo Grave 5 pontos Terceiro Média 4 pontos E quarto Leve 3 pontos No caso aqui Pessoal É uma leve 3 pontos Então A alternativa É a letra C Questão 5 De acordo Com o código De trânsito brasileiro Para conduzir Veículo de transporte Coletivo De passageiros De escolares De emergência O candidato Não pode ter cometido Mais de uma infração Gravíssima Nos últimos Letra A 6 meses Letra B 12 meses Letra C 18 meses Letra D 24 meses Vejam a questão Marque Uma das alternativas E vamos Ao gabarito Na questão 5 De acordo Com o código De trânsito brasileiro Para conduzir Veículo De transporte Coletivo De passageiros De escolares De emergência O candidato Não pode ter cometido Mais de uma infração Gravíssima Nos últimos Alternativa Correta Letra B 12 meses Pode aparecer Também Pessoal Aqui Um ano Se também tiver Um ano Também está Correto A dica Vamos à dica No artigo Nos últimos 12 meses Vamos à próxima Questão Questão 6 Joana Circula Com seu Automóvel De passeio Em uma Via rural Em uma Rodovia De pista Dupla Onde não Existe Sinalização Regulamentadora De acordo Com o código De trânsito Brasileiro A velocidade Máxima De Joana Poderá ser De Letra 120 km Por hora Letra B 110 km Por hora Letra C 100 km Por hora E letra D 90 km Por hora Vejam a Questão Marque Uma das Alternativas E vamos Ao gabarito Questão 6 Repetindo Joana Circula Com seu Automóvel De passeio Em uma Via rural Em uma Rodovia De pista Dupla Onde não Existe Sinalização Regulamentadora De acordo Com o código De trânsito Brasileiro A velocidade Máxima De Joana Poderá ser De Letra B 110 km Por hora Vamos A dica Pista Dupla 110 km Por hora Automóveis Caminhões Caminhonetas E motocicletas Veja aqui pessoal Que está Nesta aqui Automóveis Veja que está falando Joana Circula Com seu Automóvel E também Pessoal Em pista Dupla Veja aqui Pista dupla Então Automóveis Caminhões Caminhonetas Em pista Dupla Se for Pista Simples Seria 100 km Automóveis Caminhonetas Motocicletas E 90 km Demais Veículos Vamos A próxima Questão Questão 7 É considerado Crime de Trânsito A condução De veículo Automotor Com capacidade Psicomotora Alterada Em razão Da influência De álcool Essa conduta Pode ser Constatada Observando-se Uma Concentração Mínima Da substância Igual a Letra A Zero Decigramas De álcool Litro De sangue Um litro De sangue Letra B Dois Decigramas De álcool Por litro De sangue Letra C Quatro Decigramas De álcool Por litro De sangue E letra D Seis Decigramas De álcool Por litro De sangue Vejam A questão Marque Uma das Alternativas E vamos Ao gabarito A questão Sete É considerado Crime de trânsito A condução De veículos Automotor Com capacidade Psicomotora Alterada Em razão Da influência De álcool Essa conduta Pode ser Constatada Observando-se Uma Concentração Mínima Da substância Igual A Alternativa Correta Letra D Seis Decigramas De álcool Por litro De sangue A dica O CTB No artigo Trezentos e seis Conduzir veículos Automotor Com capacidade Psicomotora Alterada Em razão Em razão Da influência De álcool Concentração Primeiro Concentração Igual Ou superior A seis Decigramas De álcool Por litro De sangue Ou igual Ou superior A zero Vígula Três Miligrama De álcool Por litro De álcool De álcool De álcool Então pessoal Aqui está falando Seis decigramas De álcool Por litro De sangue Vamos à próxima Questão Questão Oito Os veículos mais lentos E de maior porte Devem ocupar A faixa mais à direita Da pista de enrolamento Quando Letra A Não houver faixa especial A ele destinada Letra B For fazer retorno Letra C For entrar à esquerda Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão Oito Os veículos mais lentos E de maior porte Devem ocupar A faixa mais à direita Da pista de enrolamento Quando Alternativa correta Letra A Não houver Faixa especial A ele destinada Aqui temos a dica Independente De sinalização De trânsito Os veículos lentos E de maior porte Devem se manter Nas faixas da direita Sob pena De cometimento Da infração De trânsito Do inciso 2 Do artigo 185 Do CTB Vamos à próxima questão Questão 9 E vamos ao gabarito A questão 9 Nas intersecções E nas suas E nas suas proximidades E nas suas proximidades O condutor Alternativa correta É a letra D Não poderá Efetuar Ultrapassagem A dica A dica é no artigo 33 Do CTB Que diz Nas intersecções E suas proximidades O condutor Não poderá efetuar Ultrapassagem Então Alternativa Correta Letra D Questão 10 É proibido A todo o condutor De veículo Letra A Executar Operações De retorno Nas rodovias Utilizando O acostamento Letra B Executar Operações De retorno Nos locais Permitidos Letra C Executar Operação De retorno Ainda que nos locais Permitidos Com prejuízo Da livre circulação Dos veículos E letra D Nas vias urbanas Executar A operação De retorno Nos locais Para isso Determinados Vejam A questão Marque Uma das alternativas E vamos Ao gabarito Questão 10 É proibido A todo o condutor De veículo Alternativa Correta Letra C Executar A operação De retorno Ainda que nos locais Permitidos Com prejuízo Da livre circulação Dos veículos Questão 11 Em relação ao meio ambiente É correto afirmar Letra A Os comportamentos Inadequados Do ser humano Em situações de trânsito Podem causar muitos problemas Ao meio ambiente Letra B No grande ecossistema Que é o nosso planeta O meio ambiente É pouco afetado Pelo trânsito Nas metrópoles Na letra C Os veículos automotores Não causam poluição Ao meio ambiente E a letra D O monóxido de carbono Não afeta o meio ambiente Vejam a questão Marquem uma das alternativas E vamos ao gabarito E vamos ao gabarito Questão 11 Em relação ao meio ambiente É correto afirmar Letra A Alternativa correta Os comportamentos Os comportamentos inadequados Do ser humano Em situações de trânsito Podem causar muitos problemas Ao meio ambiente Vamos à dica Pedestres e condutores Que ficam expostos A emissão de gases poluentes E de aos ruídos Gerados no trânsito Além de problemas respiratórios Podem desenvolver problemas Cardiovascular Além de quadros graves E estresse Vamos ao próximo Próxima questão Questão 12 Não terão prioridade E nem gozam De livre circulação De trânsito Os veículos de Letra A Ambulância Letra B Corpo de bombeiros Letra C Polícia Letra D Autoescola Vejam a questão Marquem uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 12 Não terão prioridade E nem gozam De livre circulação De trânsito Os veículos de Letra D Autoescola A dica No CTB No artigo 29 Os veículos Destinados a socorro De incêndio e salvamento Os de polícia Os de fiscalização E Operação de trânsito E as ambulâncias Além de Prioridade De trânsito Gozam de livre circulação Estacionamento E parada Quando em serviço De urgência E devidamente Identificados Veja pessoal Que aqui No artigo Não fala Em autoescola Então veja aqui A negação Não Tenha cuidado Nesta palavra Não Sempre que aparece a palavra Não Nunca Jamais Fiquem ligados Aqui Então não terão prioridade As autoescolas Vamos a próxima Questão Questão 13 Afim de prevenir Acidentes O motorista Deve estar Com bastante atenção E preparado Para as situações As seguintes situações Letra A Não ver Não pensar E não agir Letra B Ver Pensar E agir Corretamente Letra C Ver Pensar E agir Só quando necessário Letra D Diminuir a velocidade Do seu veículo E manter A distância De segurança Só quando necessário Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 13 Afim de prevenir Acidentes O motorista Deve estar Com bastante atenção E preparado Para as seguintes situações Alternativa Correta É a letra B V Pensar E agir Corretamente Vamos a dica O condutor Deve adotar Uma postura De atenção Difusa Ou seja Precisa estar Atento a tudo Que acontece A sua volta Até para que Não seja Pego De surpresa Pessoal Aqui fala Atenção difusa Atenção difusa Pessoal É o condutor Está sempre Ligado Tanto na frente Como de lado Como atrás Olhando pelos retrovisores Chama Atenção difusa Vamos à próxima Questão Questão 14 Considere Considere as situações Abaixo E assinale A alternativa Correta Letra A Estacionar o veículo Sobre a faixa Destinada ao pedestre É considerado infração De trânsito Letra B Estacionar o veículo Sobre a faixa De pedestre É permitido Letra C Estacionar a mais de um metro Da guia Da calçada É permitido Letra D Estacionar na contramão É permitido Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos Ao gabarito Questão 14 Considere as situações Abaixo E assinale A alternativa Correta Gabarito Letra A Marque Letra A Estacionar o veículo Sobre a faixa Destinada ao pedestre É considerada Infração de trânsito Vamos a dica Conforme o CTB No artigo 181 É infração grave Estacionar sobre a faixa Destinada ao pedestre Vamos a próxima questão Questão 15 O motorista deve Sinalizar E deslocar Com antecedência O veículo Para mais Para a faixa Mais à direita De sua mão de direção Para Letra A Ultrapassar Letra B Fazer manobra De marcha ré Letra C Entrar à esquerda Letra D Entrar à direita Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 15 O motorista deve Sinalizar e deslocar Com antecedência O veículo Para a faixa Mais à direita De sua mão De direção Para Gabarito Letra D Entrar À direita Dica CTB Artigo 38 Primeiro Inciso Primeiro Ao sair Da via Pelo lado direito Aproximar-se o máximo Possível Do bordo direito Da pista E executar Sua manobra No menor espaço Possível Vamos à próxima Questão Questão 16 O órgão Responsável Pela regulamentação Dos padrões De qualidade Do A É o Letra A Conama Letra B Proconve Letra C Detran Letra D Ministério Da Saúde Vejam a questão E a alternativa A ser marcada É a alternativa Repetindo a questão O órgão Responsável Pela regulamentação Dos padrões Da qualidade Do A É o Letra A Conama E a dica Conama É Conselho Nacional Do Meio Ambiente Vamos à próxima Questão Questão 17 A placa Baixo Significa Aqui temos a placa Letra A Ultrapassar Os pedestres Pela esquerda Letra B Pedestre Ande pela esquerda Letra C Pedestre Ultrapasse Sempre pela esquerda Letra D Atenção Pedestre Circulando Pela esquerda Vejam a questão Vejam a placa Marque uma das alternativas E vamos Ao gabarito A placa Baixo Significa Aqui temos a placa A alternativa Correta É a letra B Pedestre Ande pela Esquerda Uma pegadinha Cuidado A letra D Diz Atenção Pedestre Circulando Pela esquerda Mas não é Atenção Pedestre Circulando Pela esquerda A placa É Pedestre Ande Pela esquerda Veja que O pedestre Está Ao lado Da seta Do lado Esquerdo Da seta Aqui é uma placa De regulamentação E quando Essa setinha Pessoal Estiver do lado De cá Apontando E Aqui O desenho De uma pessoa Estiver do outro lado Aqui Do lado direito Seria Pedestre Ande Pela direita Vamos A próxima Questão Questão De acordo Com o artigo 13 do Código De trânsito Brasileiro É órgão Técnico Vinculado Ao CONTRAN Letra O DETRAN Letra B As câmaras Temáticas Letra C O CENTRAN Letra D A JARI Vejam a questão Marque uma das Alternativas E vamos Ao gabarito Repetindo a questão De acordo Com o artigo 13 do Código De trânsito Brasileiro Que é o CTB É órgão Técnico Vinculado Ao CONTRAN Letra B As câmaras Temáticas Essa é a alternativa Correta A dica É competência Do CONTRAN Criar câmaras Temáticas As câmaras Temáticas Podem possuir Em sua composição Especialistas Representantes Dos diversos Segmentos Da sociedade Relacionados Com o trânsito Vamos à próxima Questão Questão 19 A velocidade Mínima Não pode ser Inferior a Letra A 40 km por hora Letra B 20 km por hora Letra C 1 terço Da velocidade Máxima Regulamentada Para a via Letra D 1 meio Da velocidade Máxima Regulamentada Para a via Vejam a questão Marquem uma Das alternativas E vamos Ao gabarito Questão 19 A velocidade Mínima Não pode ser Inferior a Alternativa Correta É a letra D 1 meio Que é a metade Da velocidade Máxima Regulamentada Para a via Então pessoal A dica é A velocidade Mínima É igual A metade Da máxima Você sabendo A máxima Então a mínima É só dividir Por 2 É a mínima A metade Da máxima Um exemplo Na via De trânsito Rápido A velocidade Máxima É 80 Regulamentada Para esta via 80 km É a máxima Então a mínima É 40 Vamos à próxima Questão Questão 20 Para o veículo Sobre a faixa De pedestre Na mudança De sinal luminoso É infração De trânsito De natureza Letra A Letra A Leve Letra B Média Letra C Grave Letra D Gravíssima Vejam Vejam a questão Sobre a faixa Sobre a faixa De pedestre Na mudança De sinal luminoso É infração média É infração média Penalidade Multa Vamos à próxima Questão Questão 21 Entre as técnicas De direção defensiva Estão agrupadas Cinco elementos básicos Letra A Conhecimento Atenção Previsão Habilidade E ação Letra B Atenção Habilidade Experiência De dois anos Segurança E prudência Letra C Habilidade Ação Prudência Conhecimentos técnicos E previsão Letra D Atenção Previsão Habilidade Conhecimentos mecânicos E prudência Vejam a questão Marquem uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 21 Entre as técnicas De direção defensiva Estão agrupadas Cinco elementos básicos A alternativa correta É a letra A Conhecimento Atenção Previsão Habilidade E ação Aqui pessoal Cuidado na pegadinha Da letra C Que diz Habilidade Ação Prudência Conhecimentos técnicos E previsão Aqui Veja aqui Está errado Porque fala aqui Conhecimentos técnicos Conhecimentos técnicos Não é Um dos cinco elementos básicos Da direção defensiva Então aqui está errado Questão 22 Aos veículos Reprovados Na inspeção de segurança E na emissão De gases poluentes E ruídos Será aplicada Letra A Multa Letra B Apreensão do veículo Letra C Recolhimento do veículo Letra D Medida administrativa De retenção Vejam a questão Marquem uma das alternativas E a alternativa correta E a alternativa correta É a letra Questão 22 Aos veículos Reprovados Na inspeção De segurança E na emissão De gases poluentes E ruídos Será aplicada Letra D É a alternativa Correta Medida administrativa Medida administrativa De retenção Veja aqui pessoal Retenção E a dica é Começa com R Retenção do veículo Remoção do veículo Letra Veja aqui A letra R Está começando As palavras Recolhimento Da CNH Recolhimento Do certificado De registro Do veículo O CRLV CRV E recolhimento De animais Pessoal A dica Que eu passo aqui É que sempre Que falar Em medida Administrativa Sempre ela vai começar Com R Agora existe Uma exceção Pessoal Na regra Transbordo De carga Também É uma medida Administrativa E não começa Com R Lembre-se Transbordo De carga Questão 23 A sigla SAMUR Significa Letra A Serviço De atendimento Médico Urbano Letra B Serviço De auxílio Médico De urgência Urgência Letra C Serviço De auxílio Móvel Ao usuário Letra D Serviço De atendimento Móvel De urgência Vejam a questão Marque Uma das Alternativas E vamos Ao gabarito Questão 23 A sigla SAMUR Significa Alternativa Correta Letra D Serviço De atendimento Móvel De urgência Então pessoal As letras Significa S Serviço A Atendimento M Móvel E U Urgência Agora Cuidado na pegadinha Da letra B Que diz Serviços De auxílio Médico Não é médico Pessoal Veja aqui Muita gente vai querer Marcar médico Mas não é médico É móvel Cuidado pessoal Na pegadinha Questão 24 Tempo de reação É aquele que Transcorre entre Letra A O pisar no freio E a imobilização Total do veículo Letra B O acionar A embreagem E o freio Letra C A visualização Do perigo E o pisar No freio Letra D A percepção Do perigo E a parada Vejam a questão Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra A questão 24 Repetindo Tempo de reação É aquele que Transcorre entre Alternativa correta Letra C A visualização Do perigo E o pisar No freio Cuidado na pegadinha Da letra D Que diz A percepção Do perigo E a parada Não é a percepção Do perigo E a parada E sim A visualização Do perigo E o pisar No freio Chama-se Tempo de reação Vamos a próxima questão Questão 25 A diazina É um gás Expelido Pelos motores Movido a Letra A Eletricidade Letra B Gasolina Letra C Álcool Letra D Diesel Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito Questão 25 A diazina É um gás Expelido Pelos motores Movido a Letra D Diesel Dica Diazina Começa com D E diesel Também Começa com D Então é só lembrar Que diazina Começa com D E diesel Começa com D Questão 26 Se o candidato A habilitação For reprovado No exame De direção Vincular Ele só poderá Realizar novo exame Após Letra A A qualquer tempo Não é necessário Esperar nenhum prazo Letra B 14 dias Da divulgação Do resultado Letra C 15 dias De 15 dias Da divulgação Do resultado Letra D 8 dias Da divulgação Do resultado Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Marquem Marquem Do resultado Mas era antes Do novo CTB Agora mudou O novo CTB Diz a qualquer tempo Não é necessário Esperar Nenhum prazo Vamos a próxima Questão Questão 27 A placa Baixo Significa Aqui temos a placa Letra A Altura máxima Permitida Letra B Largura mínima Permitida Letra C Peso máximo Permitido Letra D Altura limitada Vejam a questão Vejam a placa Marquem uma das Alternativas E vamos Ao gabarito Questão 27 A placa Significa Esta é a placa Veja que Ela tem aqui 4 metros Então ela significa Letra D É a alternativa Correta Marquem Letra D Altura limitada Veja aqui Pessoal Que Quando esta setinha Elas estão Nessa posição Vertical Uma em cima E outra embaixo Está falando De altura Pessoal Se ela tivesse Aqui de lado Horizontal Estava falando De largura Mas aqui Está falando De altura Então Também O comprimento Também Ela fica aqui Também A setinha Fica na horizontal Mas ela está Inclinar Ela está Na vertical Pessoal Então está Falando De altura E altura Limitada Por que Limitada Porque é Uma placa De advertência Cuidado A pegadinha Da letra A Que diz Altura Máxima Permitida Se fosse Uma placa De Regulamentação Que também Tem uma placa De regulamentação Com essas Indicações Aqui Pessoal Também Só que a Placa de Regulamentação Ela é circular E ela é Vermelha Se fosse Esta placa De regulamentação Vermelha Seria Altura Máxima Permitida Mas cuidado Aqui é uma placa De advertência E a alternativa Correta É a altura Limitada Questão 28 O dever De dar Prioridade Em suas Ações A defesa Da vida Nela Incluída Preservação Da saúde E do meio Ambiente Incumbe Letra A O sistema Nacional De trânsito Letra B Alcontran Letra C O detran Letra D Os órgãos E entidades De trânsito Pertescentes Ao sistema Nacional De trânsito Vejam a questão Marque uma Das alternativas E vamos Ao gabarito Questão 28 O dever De dar Prioridade Em suas Ações A defesa Da vida Nela Incluída A preservação Da saúde Do meio Ambiente Incumbe Letra D Alternativa Correta Os órgãos E entidades De trânsito Pertencentes Ao sistema Nacional De trânsito Dica Estudar O artigo 1 Do CTB Lá Vai encontrar Sobre Este assunto Que está Escrito lá No artigo 1 Do CTB Questão 29 A competência Para poder Autorizar Circulação De bicicleta No sentido Contrário Ao fluxo Dos veículos Automotores É Letra A O CONTRAN Letra B O DETRAN O CENTRAN Letra C Autoridade De trânsito Com circunscrição Sobre A via Letra D A polícia Rodoviária Vejam a questão Marque Uma das Alternativas E vamos Ao gabarito Questão 29 A competência Para poder Autorizar Circulação De bicicleta No sentido Contrário Ao fluxo Dos veículos Automotores É Letra C A correta Autoridade De trânsito Com circunscrição Sobre a via E a dica E a dica E a dica é ler O artigo 58 Do CTB Do código Do trânsito Brasileiro Que fala Sobre este assunto Vão lá Pessoal E leiam este Artigo 58 Do CTB Questão Questão 30 A placa Baixo Significa Aqui temos A placa Letra Ponte Estreita Letra B Pista Estreita Letra C Sentido Obrigatório Letra D Passagem De apenas Um veículo Vejam A questão Vejam A placa Marque Uma das Alternativas E vamos Ao gabarito Questão 30 A placa Baixo Significa Aqui temos A placa Alternativa Correta É a letra A Ponte Estreita A pegadinha Cudiado Na letra B Que diz Pista Estreita Mas não Vejam Bem A placa É uma placa De advertência Esse formato Aqui pessoal É de ponte Ponte Estreita